Olhem bem nas pernas, alguns estão fazendo assim, muito movimento, ou se move primeiro a perna que não era para mover, é normal, na hora que era para mover a perna de trás, vários de vocês moviam a da frente, na hora que agora é para mover a da frente, aí vários de vocês movem a de trás, muito cuidado, então se você ficar jogando a cara e coroa aleatório, se você praticar aleatório, o que vai acontecer depois de umas 20? Provavelmente vai estar bem próximo o número, difícil você jogar a cara e coroa 20 vezes e dar 19 caras e 1 coroa, provavelmente vai dar ali, 10, 12 caras, ou 10 caras, 10 coroas, ou 12 coroas, 8 caras, mas difícil, difícil você conseguir fazer 15 caras e 5 coroas, não é verdade? Agora repara, vocês estão treinando meio que aleatório, porque está tendo uma proposta e está lá cada um desenvolvendo o seu, aí fez uma, do outro lado, duas, você já errou duas vezes, já jogou seu cara e coroa duas vezes na cara, aí eu estou olhando aqui, 20 repetições, meu Deus, mas as 20 você fez o mesmo equívoco, então esse equívoco é aleatório ou ele é consciente? Olha só, entendeu? Então na sua prática é finito, finito o seu tempo, guarda em minha informação, você vai morrer, não desperdiça, não desperdiça, você tem que trabalhar isso, um movimento só, um movimento só, tá? Erra, mas erra consciente, tá? Vai, Duzinho.